Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabahini. Vamos então para novidades sobre Snyder Cut. Snyder Cut está chegando, gente! Está chegando dia 18 agora. Sai o bendito do filme Snyder Cut para o mundo inteiro, né? E eu vou assistir, é óbvio, gente. É óbvio que eu vou assistir. Eu vou ter que assistir na sexta, tá? Então não me dê spoilers. Não vem aqui me dar spoilers desse filmaço! Deus está vendo? Não me dê spoilers do Snyder Cut, tudo bem? Mas vamos lá. Eu vou assistir na sexta, tranquilo. Vou fazer o vídeo, vou postar no sábado ou no domingo. Mas calma que teremos vídeo aqui no canal. Fiquem tranquilos, tá bom? Vamos falar então novidades sobre esse filme que está, assim... A internet está polvorosa, porque o pessoal está falando e eu vou deixar aqui nos cards, aqui, tudo quanto é novidade que eu ouvi falar. Então vamos lá! Uma das novidades que eu quero falar é que o Zack Snyder, ele pretendia, antes do Batman vs. Superman, fazer um filme só do Batman. Para mostrar esse Batman mais velho, amargurado, né? Porque a gente nunca tinha visto um Batman mais velho mesmo. Mas não! Eles fizeram o Homem de Aço. Na minha opinião, eles tinham que ter feito o Homem de Aço 2. Tinha que ter feito o Homem de Aço 2, um filme do Batman, filme da Mulher Maravilha, antes, depois do Batman vs. Superman. Mas quiseram atropelar tudo, né? O sucesso dos Vingadores e tal. Quiseram atropelar tudo, foi a Marta Marta, né? E aí ele queria, por quê? Porque ele queria, pelo menos, mostrar a história do Robin. Que, pelo que eu ouvi, eu não leio quadrinhos, mas me corrija aí se eu estiver errada. Mas parece que o Coringa matou o Robin nos quadrinhos. É isso? Que o Robin morre em um dos quadrinhos. E ele queria mostrar isso. Se não pudesse mostrar em algum filme, pelo menos mostrar em algum quadrinho. Fazer algum quadrinho disso, pra depois fazer o filme, pra depois fazer o Batman vs. Superman. Então, isso mostra que essa correria de Batman vs. Superman não foi ideia do Snyder. Foi ideia do estúdio. Sempre o estúdio, né? A Warner, ela é... Né? Assim, ela tem más decisões. A Warner tem, tem más decisões, né? A gente já percebeu, né, minha querida? Já percebeu aí. Então, será que isso melhoraria? Pra mim, não melhoraria, porque ainda teria o Marta Marta, ainda teria aquela direção, pra mim, na minha opinião, horrível do Snyder. Aquela luta com aquele apocalipse, aqueles 40 minutos de luta escura e mal dirigida, na minha opinião. Então, mas, pelo menos, teríamos um pouco. Por que que esse Batman é amargurado? Por que que ele é mais velho, que aparece no filme? Pelo menos, né, e tal. Mas, melhoraria Batman vs. Superman? Não, na minha opinião, não. Mas, teríamos uma origem do Batman? Talvez, né? Assim, uma origem do Batman, além dos pais morrendo, que, tipo assim, até minha mãe sabe que os pais do Batman morreram. Nós já sabemos, o Warner, que os pais do Batman não precisavam daquela cena inicial, não precisavam. Mas, beleza, né? Então, eu achei interessante a gente saber isso, porque mostra que essa decisão apressada foi culpa totalmente do estúdio. Mostra assim. É claro que eu já meio que desconfiava. Podia desconfiar? Poderia. Porque o estúdio da Warner, assim, tem más decisões. Dá pra ver que eles pisam na bola com as decisões deles, né? Mas, dá pra ver que, pelo menos, o Snyder, ele queria fazer uma coisa mais contida, uma coisa mais devagar, uma coisa que tivesse mais ritmo, né? Pelo menos. Pelo menos. E, se ele tivesse mais ritmo, se ele fosse mais devagar mesmo, talvez não teríamos um roteiro tão terrível como o Batman vs. Superman. E, talvez, não teria entrado o Marta Marta. Talvez. Quem sabe, né? Outra novidade é a dublagem. Teremos dublado, gente! Teremos dublado, tá? Dublagem com dubladores originais. Guilherme Briggs, por exemplo, o dublador oficial do Superman, dublou o Superman, tá? Eles dublaram cada um na sua casa, eles não foram no estúdio, porque o Guilherme Briggs, ele falou que ele não quer ir no estúdio enquanto tiver pandemia, né? Até ele não ser vacinado, até isso não acabar, ele dubla na casa dele, porque ele é dublador há tantos anos que ele tem um estúdio na casa dele. Então, os dubladores, cada um dublou na sua casa, mandou a voz e eles juntaram, né? Fizeram a mixagem lá. Então, terá dublado. Terá. Ai, que bom! Que bom! Fiquei feliz, né? É claro que foi uma dublagem apressada, foi, até porque o filme tem quatro horas, dizem que eles ficaram dez dias pra dublar quatro horas. Eu não sou dubladora, infelizmente, pretendo ser um dia, quem sabe, né? Mas eu acho que é pouquíssimo tempo, hein? Dez dias pra dublar quatro horas de filme, eu acho, eu não sei. Me responde, tem algum dublador aqui vendo meu vídeo? Então me responde aí. Não, Luana, é normal dez dias e tal. Me responde aí. Eu acho pouco tempo. Então, foi talvez uma dublagem apressada? Talvez vai ficar uma dublagem mais ou menos? Não sei. Mas eu confio nos dubladores. Porque, mesmo que foi uma dublagem apressada, nós estamos falando de Guilherme Briggs, né, gente? Nós estamos falando de dubladores profissionais. Não são dubladores que começaram a dublar ontem. São os dubladores originais dos personagens. Então, por mais que foi uma dublagem apressada, eu acho que tá ótima a dublagem, né? A dublagem brasileira é maravilhosa. E os nossos dubladores são incríveis. Eu confio no trabalho deles. Que bom, porque eu pretendo assistir dublado. Eu gosto de ver filme de super-herói dublado. Eu prefiro. Eu não sei vocês, mas eu prefiro. Fiquei feliz que terá dublado. Então, terá dublado com os dubladores originais. E a terceira novidade são as notas dos críticos, né? Os críticos que já assistiram o Snyder Cut, falaram que parece uma coisa shakesperiana. Uma coisa maravilhosa. Teve um crítico lá que falou que já assistiu duas vezes. Lembrando que o filme tem quatro horas, hein? Já assistiu duas vezes. Falou só bem, deu nota 10. A outra lá falou que, nossa, que foi a melhor coisa que a Warner já fez. Que a Warner está lascada. Mais ou menos isso, né? Um palavreado lá. Que a Warner está lascada agora. Que vai ter que fazer o universo do Snyder. Hashtag lancem o universo do Snyder. Mas não fiquem muito animados. Porque os primeiros críticos, eles têm a mania. Eles têm, assim, o costume de dar boas notas. Porque são críticos que são chamados para a cabine. São aqueles críticos que são lembrados. Eles são chamados para a cabine particular. Então, eles costumam dar boas notas, gente. Relembrando. Só relembrando para vocês que a Mulher Maravilha começou com mais de 90% no Rotten Tomatoes. Então, assim, as primeiras críticas da Mulher Maravilha, 1984, Mulher Maravilha, 1984, eram maravilhosas. Era que era um filme incrível. Ela começou com 92%, 92%, eu acho, no Rotten Tomatoes. E hoje, ela está com menos de 60%, se eu não me engano. Então, não fiquem tão felizes assim. Tudo bem? Os primeiros críticos são assim mesmo. Vamos ver quando o filme lançar. E aí, sim, os críticos que não foram chamados para a cabine especial, falarem a opinião deles. Tudo bem? Os fãs, realmente, tá? Mas é claro que eu não vou, pela ideia de ninguém, eu gosto de ter a minha experiência, eu vou falar a minha opinião. Tudo bem? Não importa se está todo mundo elogiando ou criticando. Eu vou dar a minha opinião. Eu já falo com vocês. Eu não tenho esperança nenhuma que esse filme vai ser bom. Se ele for bom, eu vou, assim, morder a minha língua, queimar a minha língua e falar que é bom, vou. Como eu já fiz aqui com o Jumanji, eu não sei se vocês lembram, mas eu lancei um vídeo falando que o Jumanji, aquele Jumanji lá com o The Rock, ia ser uma bosta. Lancei um vídeo aqui, falei que ia ser uma bosta. Quando eu assisti o filme, eu comecei o vídeo falando queimei a minha língua, porque o filme é massa. O filme é maravilhoso. O filme se compara com o do Robin Williams? Não. O do Robin Williams é mil vezes melhor, eu acho. Mas o Jumanji do The Rock, tanto o primeiro quanto o segundo, são incríveis. Eu me diverti muito. Eu morri de rir. É um filme massa. Adorei, 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 adorei. Achei mais de uma vez. Então, eu queimei a minha língua. Então, se eu queimar a minha língua com o Snyder Cut, eu vou vir aqui? Não, eu vou falar que foi ruim. Não, eu vou falar que o filme foi bom. Eu vou falar a minha experiência. Tudo bem? Então, espere meu vídeo essa semana que sai, hein? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Fale pra mim se vocês gostaram das novidades, se vocês vão assistir dublado, vão assistir na língua original. Fale pra mim, tá? Beleza? Se vocês estão ansiosos, porque tem muita gente ansiosa, hein? Tem muita gente que eu conheço que está ansiosíssima. Tem muita gente... Posso falar? Eu tô ansiosa pra fazer a minha crítica. Pra ver se eu vou gostar ou se eu vou odiar mesmo, hein? Ah, quero ver. Tô adorando pra fazer o meu vídeo. Aí eu tô, aí eu tô adorando. É isso aí, gente. Muito obrigada. Se inscreva no canal, comente alguma coisa. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau! 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 Tchau!